Sentindo saudade Despertou a tristeza e mexeu na ferida Depois percebi que é sempre assim Quando as releio me sinto pior Tentando afastar-me das dores antigas A sua saudade se fez bem maior Então as rasguei, na rua joguei Pra não mais sofrer Se for pra chorar, cada vez que eu lembrar Prefiro esquecer Palavras bonitas, das frases escritas Que você mandou Fiz o amor furado, de papel picado E o vento levou E o vento levou E o vento levou Levou as lembranças Mas sua imagem na mente ficou Fiquei olhando Cada pedacinho Cada pedacinho que se misturava em meio à poeira Desaparecendo Desaparecendo num roda moinho Uma história de amor De uma vida inteira De uma vida inteira Ainda restava o seu retratinho Ali na mesinha de cabecinho Ali na mesinha de cabecinha Chorrendo pra mim Palavras bonita Palavras bonitas, das frases escritas Ali na mesinha de cabecinha Ali na mesinha de cabecinha Ali na mesinha de cabecinha Ali na mesinha de cabecinha